Olá a todos, somos acadêmicos do curso de Engenharia Florestal do Instituto Federal de Londônia, Campos de Paraná. E hoje iremos mostrar um pouco para vocês sobre a exportação de produtos madeireiros. A exportação é a saída de bens de produtos e serviços do país de origem. Sendo assim, a globalização da economia faz com que países comercializem bens e serviços num fluxo que tende a ser cada vez mais ágil. Os produtos florestais, como a celulose, painéis de madeira e papel, ganham espaço na pauta de exportação do agronegócio no Brasil no primeiro semestre de 2018. Tanto que acabaram atingindo a segunda posição entre os principais segmentos da balança comercial do setor, superando os setores como o de carne. Diante essa breve introdução, falando sobre o que é exportação, que nada mais é do que a venda de um produto de um país para o outro, assista agora uma entrevista realizada com a Cláudia, que tem como a formação acadêmica em Secretariado Executivo. Assista agora. Bom dia, oi Cláudia, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouco sobre exportação e a Cláudia é entrevistada de hoje e eu irei fazer um bate-papo com ela, de perguntas e respostas. E a primeira que eu gostaria de perguntar para você, Cláudia, do manejo de exportação do produto, quais são os documentos necessários que vocês usam para realizar esse processo? A documentação necessária para fazer, vamos dizer assim, exportação, ela já está em relação às documentações que você precisa para você poder fazer o próprio manejo, não é? E aí você precisa da autorização dos órgãos ambientais, no caso o IBAMA, a Receita Federal, você precisa ter preferencialmente um excelente despachante aduaneiro, não é? Porque algumas documentações elas mudam, que você manda de país para país, e um contador, não é? Para ele poder dar todo o suporte que você for precisar em relação como emitir as notas fiscais, como, quais são os procedimentos do país, ou às vezes algumas autorizações específicas de cada país, não é? Qual a dificuldade que a empresa encontra quando vai realizar a exportação? Bom, exportação, as dificuldades elas são várias, não é? Desde as documentações, não é? Que você tem que ter tudo bem certinho, as fiscalizações que você tem que sofrer, a gente também tem que levar em consideração o preço dos insumos que você utiliza para poder fazer exportação, no caso você tem o preço dos contêineres, não é? Para poder fazer a venda da madeira, então tem todo um custo, todo um processo que torna um pouco custoso e um pouco demorado, tem a fumigação, tem tudo isso, então é todo um trâmite em si, que para a gente poder fazer a exportação, se torna um pouco mais complicado, não é? Mas não é só em relação à legalização, tem relação ao próprio trâmite, a madeira sai, pega a BR, depois ela vai para o armazém, você tem que fazer todos os tratamentos, você tem que ter todas as documentações, entendeu? Então, você tem que fazer um cronograma, tudo direitinho, para não perder de vista todo o processo. Quais os países que vocês exportam? Bom, os países que a gente exporta, ele está muito relacionado com, às vezes, o que tem dentro, o que a sua floresta proporciona? Algumas florestas, elas têm bastante, algumas espécies mais duras, não é? Então, você consegue vender mais para a Holanda, como o angelinho vermelho, não é? Que é, ou o favera-ferro. A gente vende bastante para a Holanda, Estados Unidos, Bélgica, França, sabe? Então, não tem muito uma discrepância em relação aos produtos que você vende. Você tem que focar bastante nas espécies disponíveis na sua floresta, para você poder dar uma boa destinação final ao seu produto. Em relação a isso, qual o tipo de produto que eles mais se interessam? Eles só vão para a espécie para a distribuição de madeira ou procuram algum produto específico também que seja exportado? Dá para perceber também que o mercado europeu é bem, um bom consumidor dos madeireiros, não é? É, basicamente toda madeira que se produz vai para a Europa, não é? Tipo, a Holanda, eles gostam bastante de favera-ferro, devido ao relevo, não é? Ser uma madeira um pouco mais resistente. Mas eles compram também o exemplo Ipeco, Maru, Muracatiara, sabe? Uma coisa bem interessante é que a gente chegou a vender Muracatiara, o Brancal da Muracatiara para os estados, perdão, para a Holanda, e lá eles têm aquelas lojas que eles pegam essas tábuas e eles pintam. E aí a gente descobriu que como eles pintavam eles compravam pinos. E aí o que aconteceu? A gente passou a vender a madeira para eles de Muracatiara com o Brancal e aí eles pintavam. Então não fazia diferença. E aí isso a gente já começa a colocar aumenta o nosso rendimento por tora, não é? Isso quer dizer aumenta o faturamento da nossa madeira. Outra coisa que a Indonésia, a gente vende para a Indonésia também. A Indonésia, ela compra bastante angelo em pedra e aí eles fazem portas e aduelas e aí eles exportam para outros países. Existe essa peculiaridade em relação aos países. os Estados Unidos eles compram bastante aproveitamento que eles trabalham fazendo cabos, trabalham fazendo esse tipo de outros outros produtos, não é? Que aí eles vendem para o México, vendem para outros países. Então, existe um apanhado das espécies que você pode vender e para onde você pode vender. Até porque quando você trabalha nesse ponto você tem que ver qual é o mercado que está pagando um pouco mais, não é? Para você conseguir colocar o seu produto no... o seu produto na venda. É... É isso. E há quanto tempo que vocês realizam já de exportação? Você já mexe nesse setor assim? Há quanto tempo já... Então, exportação. Exportação eu trabalho há bastante tempo, não é? Eu trabalho há bastante tempo com madeira com madeira ou madeira para exportação, madeira tropical. Só que o mercado de madeira não é? Ele é bem pequeno, principalmente para as pessoas que vendem exportação. Eu trabalhei em outras empresas e os mesmos clientes que eu atendo nessa empresa que eu trabalho agora, eu atendia nas outras, então a gente só trocou de CNPJ, mas... mas... Eu só troquei de CNPJ, mas os clientes basicamente continuam sendo o mesmo, fora que você decapita outros clientes, porque você tem que estar sempre pensando quando você vai vender e aí você trabalha para uns clientes você vende mais uma espécie e para outros clientes você vende outra. É bem interessante que você tem que sempre olhar quando você trabalha com manejo o que a sua floresta pode proporcionar para você. E aí você tem florestas que tem um pouco mais de uma determinada espécie outras de outra espécie e aí tem relação ao diâmetro tem tudo isso. Então as vendas você tem bastante que olhar para dentro da sua floresta e tirar o melhor dela porque ela você não vai conseguir mudar ela é aquilo dali só e você poder trabalhar com ela da melhor forma. E aí você tem que olhar em relação ao diâmetro você tem que olhar em relação aos produtos que você vende entendeu? Então é você ter essa sensibilidade de você olhar o mercado não é? Você olhar para dentro da você olhar para dentro da sua floresta e você tirar o melhor dela porque não adianta você ir no mercado você tentar tentar pegar pedidos fechar contratos com clientes de medidas muito grandes que quando você chega na sua tora ela tem uma medida extremamente pequena e você não vai ter um bom rendimento em relação ao produto. Então você tem que ter uma boa visão da sua floresta você tem que ter um bom aproveitamento da sua floresta até para você poder fazer uma boa venda e aí quando você trabalha com manejo florestal você tem que ter bastante esse conhecimento porque pode ser que o mercado atualmente só esteja comprando de uma determinada espécie produtos muito grandes de medidas muito grandes e a sua floresta se você tira essa madeira mais fina e aí por devido características dela mesmo ter branca alta e tudo isso você não consegue um bom aproveitamento dela então às vezes se você não conseguir uma venda boa para uma venda boa em relação em relação ao produto que você tem você vai ter um rendimento toro extremamente pequeno você teve um gasto para tirar essa madeira da floresta você pagou imposto você pagou pessoal você pagou combustível e ela chega para poder serrar o rendimento dela é baixíssimo então não vale a pena você tem que ter uma boa visão das espécies e aí você diz um exemplo uma determinada espécie vamos colocar a Múria Catiara que a gente já falou dela a espécie Múria Catiara o ideal é que você tire ela do diâmetro de 80 para cima abaixo de 80 não vale a pena porque você tem muito brancal só se você conseguir fazer a venda a venda do brancal entendeu e daí você vai conseguindo aumentar o seu rendimento mas fora isso não tem aí você tem que ter um pouco essa sensibilidade de trabalhar junto com a floresta para você ter melhor rendimento em relação à tora porque o que manda no comercial não é comercial tem que dar dinheiro o que que manda é você ter essa visão esse posicionamento em relação ao mercado e saber que é complicado vender realmente e você tem que se encontrar ali não é porque o meu vizinho que tem uma serraria está fazendo tal produto que é interessante para você cada um tem uma logística então você tem que pensar na floresta que você tem não é para você fazer 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 o produto se você não pode pensar em em tentar fazer produto beneficiado se você não tem se você não tem uma floresta que dê bastante aquele tipo de madeira um exemplo não tem não tem como você pensar em fazer decking de maçaranduba se a sua floresta não tem um volume muito grande de maçaranduba porque não vai valer o investimento de você ter uma máquina para poder aplenar essa madeira você secar você aplenar sabe então comercialmente você tem que pensar tudo isso sabe e tudo isso eu fui aprendendo na vivência vendo vindo vindo na floresta verificando tudo isso ouvindo o pessoal da floresta que daí você começa a ter uma visão no corpo em relação ao processo de 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 trabalhar com comercial de madeira em relação agora voltando para o mercado nacional a empresa então no caso você acredita já conseguiu conquistar o necessário em relação a clientes aos principais produtos que são oferecidos ao mercado nacional eu acho que você tem que procurar bastante parceiros e aí você tem que ver o que em relação a empresa as serrarias o que elas estão precisando um exemplo a gente tem o manejo e tem a serraria e aí você tem que tem que saber qual é sua expertise no que que você é bom e aí você tem que procurar parceiros no mercado no mercado nacional um exemplo a madeira branca em Bireira não é você pode vender para uma pessoa que ela faz um excelente um excelente um excelente trabalho entendeu com esse tipo de madeira e aí você vai procurando parceiros para você poder colocar o seu produto não é para agregar valor mais basicamente a gente só vende mais para exportação não é e mercado interno só com fornecimento de toras para alguns clientes estratégicos e a partir de que momento então que vocês começaram a perceber que era um momento propício para poder começar a fazer essas exportações então é as exportações elas o ideal é que a empresa sempre tenha metade exportação metade comércio interno para dar uma equilibrada em relação às vezes o mercado externo está aquecido você você tem cliente de mercado externo e quando o mercado externo não estiver tão aquecido você tem madeira para o mercado interno e o que manda mesmo como eu te falei é em relação às florestas tem espécies que você tem bastante na sua floresta que ela é propícia para exportação então você começa a exportar bastante não é porque você consegue agregar valor em relação a a transação cambial tudo isso e aí a gente começa a fazer uma exportação mas o que manda mesmo em relação a como você vai fazer o seu trabalho é a floresta que você tem e o que ela pode proporcionar o que você pode tirar de melhor dela quais são então os principais desafios oportunidades que a empresa tem quando realiza essa exportação perdão Travou. Travou. Qual é o que você tá aqui, né? Eu já lembro aqui. Conseguiu. Conseguiu retornar agora? Tá conseguindo me ver bem? Tô, tô conseguindo te ver. Ah, sim. Retorno, Antônio. Problema na internet. Problemas técnicos. Quais são os principais desafios, então, e oportunidades que a empresa tem quando realiza essas exportações, Cláudia? Ah, o desafio... É você se procurar os melhores clientes, não é? Você dá de imagem, não, sim. Não é isso que eu preciso, que às vezes o cliente, ele não quer pagar pelo valor da sua madeira, não é mesmo? Você tem exportação, você tem que ter uma boa negociação, você tem que estar sempre procurando os novos clientes para colocar outras espécies, não é? Menos conhecidas, porque senão você vai estar sempre aí, sempre querem comprar as espécies mais conhecidas no mercado, não é? E aí, às vezes, a gente tem espécies menos conhecidas, que é tão boa quanto... E aí você tem que colocar essas madeiras no mercado, você tem que conversar, você tem que convencê-los de que dá certo nessa madeira. Essa é uma das maiores dificuldades que você tem. Na verdade, é você se conhecer, não é? Como empresa, se conhecer como floresta e você saber quais são, o que você tem que fazer com as espécies que você tem dentro da sua flona. Porque, na maioria das vezes, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir, você não tem só espécies conhecidas, não é? Então, você tem que ter aquela posição de ofertar o tempo todo para o cliente não desistir, porque, às vezes, ele não fica. Eu já fiquei negociando para vender esse bom cliente um ano e meio, eu entendo o que dá. Então, dando continuidade, em relação ao feedback, então, Cláudia, que retorno que vocês recebem a respeito do desempenho no mercado e dos clientes também? Em relação aos clientes, não é? A gente tem uma... A gente cuida bastante da qualidade do produto que a gente vende, então, existe uma satisfação muito grande em relação ao cliente. ele é bem satisfeito com o produto que ele recebe, até porque a gente só produz madeira serrada e ele faz o beneficiamento dessa madeira, não é? Quando chega ao destino final. O que vale ressaltar é que, como eu falei em relação a algumas espécies, a gente não tem um volume muito grande. Algumas espécies, necessariamente, elas sofrem algum beneficiamento. E aí, normalmente, esse beneficiamento, a gente faz a venda para o cliente, não é? E ele faz o beneficiamento no destino final, não é? Porque beneficiar fora do Brasil, vamos colocar a Holanda, é muito mais barato do que aqui em relação à máquina, tudo isso. Então, ele faz o beneficiamento da madeira lá. E aí, se ocorre algum problema em relação às medidas, ele vai reclamar. E ele sempre está bem satisfeito. E todas as vezes, nunca é fechado em relação a, porque ele não quer a madeira. Mas sim, porque às vezes a empresa diz, bom, esse ano a gente não pode fechar medidas muito maiores, porque a área, a floresta, não é? Vamos dizer, a UPA que vamos escolher, a qualidade da tora é uma a outra, sabe? E aí, às vezes, você tem que, de ano em ano, de UPA em UPA, você tem que se reinventar, porque a qualidade das toras, elas são diferentes de uma para a outra. E aí, você tem que negociar e, principalmente, falar a verdade para o cliente, né? Mas eles são bem satisfeitos com o trabalho que a gente executa. E quais são os próximos passos que a empresa pretende tomar em relação ao mercado internacional? Eu acho que não é só a empresa, mas eu acho que é todas as empresas em si, que é tentar vender e colocar no mercado as espécies menos conhecidas. Você abrir mercado, você se consolidar como uma empresa de responsabilidade, não é? Você passar confiança para os seus clientes do produto que você está vendendo e da origem de onde ele vem. O mercado internacional, ele é mais rigoroso, Cláudia, em relação a isso? É, o mercado internacional, ele é bem rigoroso em relação à qualidade do produto que ele recebe, não é? E aí, você tem que ir procurando, com visitas dos clientes, não é? Você tem que ir procurando se adequar em relação às espécies que ele está recebendo. Tem produto, tem espécies que são metro cúbico, é extremamente caro. E aí, o cliente, ele é um pouco mais exigente com aquele valor, com aquele valor, sabe, das espécies. E aí, tem também relação ao destino final, que o produto vai ser utilizado no destino final. Um exemplo, quem compra, um exemplo, IP, você vende para exportação, ele vai aplainar, e aí, ele vai fazer decking, e aí, quando ele coloca para secar e ele passa na planina, ele precisa que a serragem esteja muito bem, para que não ocorra aquelas oscilações, entendeu? Para que não ocorra nenhum problema em relação quando ele for aplainar. Já os produtos que eles são destinados a portas e a duelas, o cliente é um pouco menos exigente. Você pode ter a qualidade do produto, como ele é menor, você tem o melhor rendimento em relação à tora. E aí, tudo você tem que fazer, compor em relação a preço, em relação a tudo. Então, ele é exigente, sim, em relação aos produtos que ele vai receber, para a destinação final que o produto vai ser colocado. Porque daí, ele vai ver o que ele vai ganhar com o rendimento da madeira serrada que a gente vai mandar. A certificação, ela conta muito nessa hora? Ela acaba agregando algum valor em relação a isso? Agrega. A certificação, ela agrega, sim, em relação ao processo da venda da tora. Perdão. Da venda da tora, não é? Também, porque você pode vender para clientes que precisam receber madeiras certificadas, porque o cliente dele final exige certificação e aí isso agrega valor. E para exportação também, porque tem clientes na Holanda, que eles só compram madeira certificada, sabe? Eles não compram qualquer outro tipo de madeira. E aí, quando você tem uma madeira certificada, ajuda bastante você colocar a sua madeira no comércio. E a certificação, ela ajuda bastante em relação a que você consegue ter o melhor rendimento tora, porque o cliente está mais aberto a receber outras medidas, entendeu? Uma vez que a tora, ela é certificada. E aí, você agrega bastante valor, valor em relação a tora por metro cúbico. Creio que o nosso bate-papo de hoje é isso. Quero agradecer a Cláudia por ter cedido o tempo para poder se bate-papo com a gente. Agradeço a todos que participaram da nossa primeira semana de imersão. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Creio que é isso. Muito obrigado, Cláudia, pela sua participação. Você deu seu tempo. Obrigada a você. Em nome dos alunos do curso de Engenharia Florestal do Campos de Paraná, agradecemos a oportunidade da participação na primeira semana de imersão em manejo florestal. O que ninguém te conta na graduação. E até a próxima. Agradeço a você. Obrigada. Obrigado.